E estaria viajar, foi como morrer Só em saber que na manhã seguinte estaria assim Tão distante não veria mais Teu sorriso, a morte rompou Minha cabeça e contei Tanta dor, foi preciso Amanheci Era um dia triste ainda em novembro Te busquei em vão E aos poucos lembrei da viagem Mas E estar aqui É como nem estar Pois estar sempre correndo É que no meu coração O pensamento Guiando a saudade Qualquer leva Pra estar Com as pessoas Que mais amo Estar aqui É como nem estar Pois estar sempre comigo É que no meu coração É que no meu coração É que no meu coração